D. Casmurro, um famoso livro do escritor Machado de Assis, já gerou muita polêmica no Brasil e no mundo com a seguinte pergunta. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Inspirados nessa questão, Francesco, Júlia, Fernanda e Vitório entram em um concurso para discutir o tema. E se ganhassem, poderiam reformar a escola que foi destruída por um temporal. Todos leram o livro, mas somente Francesco era da opinião que Capitu havia traído Bentinho. É exatamente isso, colegas. Eu descobri algo sobre D. Casmurro que pouca gente sabe. Nem Jaime tinha conhecimento disso. E com isso que vai revolucionar o estudo da literatura brasileira. Mas afinal, pode-se saber que revelação é essa? Não, ainda não. Por que não? Porque ainda me falta algo. Algo que vai servir como prova. Não é um julgamento? Pois então, julgamentos exigem provas. Dentro de alguns dias, terei essa prova. E aí minha posição será imbatível. Podem crer. Contrariado, ele resolve forjar uma carta onde assina como Machado de Assis. Estamos aqui com o aluno Francesco Formoso, do Colégio José Fernandes. Francesco Formoso, fomos informados que você encontrou o documento escrito por Machado de Assis. E o que você tem a dizer sobre isso? É... Sim, Formoso. Só Francesco. É... É... Vamos deixar isso pra minha apresentação no julgamento. O julgamento começa. Na hora que Francesco mostrou o tal documento, muitos ficaram surpresos e outros desconfiados. O julgamento foi adiado, pois o tal documento deveria ser analisado, pois ninguém tinha o conhecimento dele. Chegado o dia do julgamento, muitos peritos estavam no local para analisar a caligrafia e a assinatura de Machado de Assis. Antes que a análise fosse feita, Francesco revela. Eu forjei esse documento, pois eu acreditava que Capitu traiu Bentinho. No livro, quando Escobar faleceu, Capitu não podia conter sua tristeza. Afinal, quem seria o pai de seu filho? Como Ezequiel era muito parecido com Escobar, isso gerou muitas dúvidas em Bentinho. O sentimento de Capitu era muitas das vezes transmitido por seus olhos. Ela seduziu Escobar com seus olhos de ressaca, que, ironicamente, morreu afogado nas águas do mar. A ideia principal desse concurso era desenvolver uma resposta para perguntas se Capitu traiu ou não. Eu fui além disso. Eu usei minha criatividade fazendo esse documento. Observe nas passagens do livro que o olhar de Capitu que faz nascer o ciúme em Pento. Quando, por exemplo, os dois estão conversando na janela, um homem passa, olha Capitu e retribui o olhar. Ou quando, já casados, Capitu permanece com o olhar perdido no oceano. E tudo isso combina com o olhar que ela lança ao Escobar morto. Notem que todo momento Machado de Assis dá dicas que Capitu traiu Bentinho. Eu sou o que aconteceu. Eu sou o que aconteceu. Eu sou o que aconteceu. Obrigado.